E aí, povo lindo do nosso canal, me chamo o tio Maicon, e eu quero fazer um vídeo hoje que eu não vi no YouTube, eu acho que é inédito por aqui, do passo a passo para você reconhecer o seu diploma aqui em Portugal. Eu vou falar mais do meu caso em específico, mas você consegue tirar do geral aí para de repente aplicar para o que você quer fazer. É super importante que você valide ou reconheça o seu diploma aqui, para que você tenha uma formação, porque caso você não saiba, quando você vem morar aqui em Portugal, se você não validar, reconhecer os seus estudos, você é analfabeto para Portugal. Aqui você não vai ter uma formação superior, uma formação até do ensino médio, você não tem se você não validar, não reconhecer os seus estudos. Então é super importante que você faça. No capítulo de hoje eu vou mostrar como é que faz o reconhecimento específico para atuar como professor em sala de aula aqui em Portugal, mas especificamente para licenciatura em línguas estrangeiras, que é o meu caso aí, para você que é licenciado em inglês, espanhol, português. Esse é realmente o vídeo específico para você. Eu vou mostrar o passo a passo de tudo que você precisa, desde como validar o diploma, para você ter um diploma válido aqui, ou do reconhecimento específico, que é para você efetivamente ser professor em sala de aula aqui em Portugal. Eu vou contar o processo, o curso, os documentos que precisa. Vou realmente entrar aqui no passo a passo do formulário do site da DGS, a Direção-Geral de Educação aqui em Portugal. E pronto, o capítulo está muito legal, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, como eu já falei, eu não vi esse em clã nenhum. E eu espero que ajude o máximo de pessoas possíveis. Sei que isso não é uma coisa mais geral para o público como um todo, mas eu tenho certeza que vai conseguir ajudar. E se ajudar uma pessoa, para mim já está valendo, é o que importa, porque eu procurei muito essa informação. Sempre ouvi que professor não podia, do Brasil, não podia ser professor aqui em Portugal, mas pode sim. E eu espero que você consiga, de repente, atuar na sua área aqui, quando você vier morar em Portugal, ou para você que já está aqui, você consiga fazer o seu processo. Beleza? Mas no capítulo de hoje, você já sabe quem é lindo, já começa com super live. Para você que ainda não é o povo lindo, já se inscreve, ativa o sininho, que a gente tem vídeo todo dia, especialmente para você. 18 e 2 no Brasil, 21 e 2 aqui em Portugal, trazendo sempre muito conteúdo, muita coisa legal para você e para a sua família toda. Vem para cá a vinhetinha e vamos para o capítulo de hoje. Bom, então vamos conhecer um pouquinho. Esse é o site da DGS, da Direção-Geral de Ensino Superior. Tem todo o site aqui. Pode conhecer, pode dar uma volta. Recomendo, inclusive, que você passeia um bocado, conheça um bocado, tá? Como a gente está falando hoje de reconhecimento e grau, vamos para reconhecimento aí de graus e diplomas, tá? Aqui, quando você entra na parte de reconhecimento, tem aqui esse narique. Narique é para você dizer que, é basicamente para dizer que seu diploma é válido, né? Então, isso aqui eu já fiz, por exemplo, só para dizer mesmo que seu diploma está válido aqui, que é um diploma... válido, como é óbvio, tá? A gente quer ver aqui em graus e diplomas estrangeiros, e a gente quer reconhecer esse diploma, porque se você não reconhecer só aquela validade, não dá para você ir para a sala de aula. Então, você precisa fazer um reconhecimento de graus, tá? E entrar aqui para reconhecimento de grau e diploma. Se você quer ser professor aqui em Portugal, se você quer reconhecer o seu tipo de professor, para cá você precisa realmente seguir esses passos e vai chegar nesta parte aqui, tá? Então, vai ter todo o regulamento, vai falar aí, vai ter o decreto, decreto-lei, decreto-lei, pode ler tudo isso, recomendo, inclusive, que você leia. E aqui tem vários reconhecimentos, tem um reconhecimento automático, tá? Ele vai dizer o que é, para que serve, tem tabela... Você é professor, provavelmente está assistindo esse vídeo, então leia, leia. Não vou fazer o passo a passo absolutamente tudo, senão o vídeo vai ficar muito longo e não vai ser objetivo para o que eu quero mostrar para você hoje. Você tem aqui, então, duas opções, tem o reconhecimento de nível e o reconhecimento específico. Se você pedir o reconhecimento de nível, ele vai reconhecer aquele nível que você tem, tá? Ele vai conhecer, por exemplo, se você tem licenciatura em português e inglês, ele vai reconhecer aquele seu curso, tá? Mas se você quer realmente atuar aqui como professor, se você quer ser professor aqui em Portugal, o que você vai precisar fazer é um reconhecimento específico, tá? E eu vou sempre tentar compartilhar mais ou menos o meu caso aqui, que é para você entender um professor de língua, tá? Um professor de língua estrangeira, com o passo a passo do que eu vou fazer, vou compartilhar isso aí. Então, se você quer ser professor aqui, o que você precisa fazer é fazer um reconhecimento específico e não apenas um reconhecimento de nível. Mas tem um porém aqui. O reconhecimento de nível, ele normalmente é aceito, tá? Ele normalmente é mais fácil de ser completado, de ser reconhecido. Já um específico, ele é muito mais... ele é muito mais completo. Então, assim, vai conhecer tudo o que você fez aqui, através de análise casuística de nível, duração, conteúdo programático, determinada área, ramo de conhecimento, especialidade. Então, ele vai realmente ver o passo a passo, inclusive, uma das coisas importantíssimas para cá é ver a emenda do seu curso de uma por uma. Tem que ter todas elas, inclusive, todo o conteúdo programático de todas as crianças que você cursou, para que seja avaliado disciplina a disciplina, conteúdo a conteúdo, duração de disciplina, a duração de disciplina, tá bom? Então, aqui tem o que é o reconhecimento específico, você pode ler, recomendo que você leia. Onde solicitar? Na Universidade Pública Portuguesa ou nos estudos politécnicos portugueses, tá? Você pode pedir alguns que estão rápidos, que eu já estou sabendo, tá? Vou compartilhar com vocês o que é hoje, o que eu estou sabendo aí. O estudo politécnico do Porto está rápido e a Universidade de Aveiro, aparentemente, está caminhando de forma mais fluida. Alguns demoram um bocado mais, tá? O reconhecimento é solicitado pelo titular de diploma através do preenchimento deste formulário online. Então, você clica aqui no formulário e você vai, basicamente, preenchê-lo, tá? Tem aqui uns documentos ainda que são importantíssimos, tá? Já vou adiantar para você aqui. Tem que ter uma cópia do diploma, tá certo? Tem que ter uma cópia do diploma, da sua formação, do ensino superior, a apostilada, autenticada e apostilada, tem que apostilar em cartório. Se você não sabe o que é apostilamento, tem que pesquisar, tá? Isso é importante. Vai no cartório e se informe, os valores variam de acordo com o cartório, tá? Cópia do de instituição que conta o registro de grau do diploma, tá? Tem que ter o diploma e o certificado, os dois lá, tá? E, para além disso, o histórico escolar, tá? O diploma e o histórico escolar. E, por último, tem que ter ainda as emendas, como eu já falei. Você tem que colocar as emendas na parte do formulário aqui. Já vai ter todos os detalhes. Eu não vou ler tudo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, basicamente, você tem que ter apostilado o diploma e o histórico e as emendas. Não precisa estar apostiladas, mas tem que ter todas nas que você cursou, tá? Bem, quanto custa? Depende do lugar que você vai fazer. Já adianto para você. Eu vou fazer o meu formulário. Já entrei com o meu formulário aqui. Na Universidade de Aveiro, custa 530 euros, tá? Sendo negado ou aprovado. Se for negado, você paga e não tem ressarcimento. É importante falar sobre isso. E quanto tempo demora? No máximo 90 dias úteis. Está saindo 90 dias após a instituição... 90 dias para a instituição completar o processo, mas está saindo em aproximadamente 30 dias, tá bem? Então, vamos ver como é que é o formulário. Vamos solicitar aqui. Eu vou entrar aqui para você ver como é que funciona. Quando você abre aqui, tem aqui, inclusive, vai ter tudo em inglês, tá? Se você... If you don't speak Portuguese, you can do this in English. Eu quero reconhecer a minha formação em Portugal, tá? Aqui tem outras opções também. Eu quero reconhecer a minha formação em Portugal. Eu vou colocar aqui o país que eu sou. Sou do Brasil, tá? E vou dizer aqui qual é a minha formação, inclusive, se você é de outra área. O que mais? Eu quero reconhecer outra coisa. Tem aqui as opções, tá? Pesquisa por aqui. Eu vou colocar aqui licenciatura. Eu sou licenciado e vou verificar aqui as opções que eu tenho. Então, tem as duas que eu tenho aqui. Eu posso fazer um reconhecimento de nível, né? Como eu já falei, ou um reconhecimento específico. Lembrando que o nível, ele é mais geral e específico é para se eu quiser realmente dar aula. Então, tem aqui as coisas, tem aqui a explicação de tudo, tudo que precisa ler. Leia. Tem aqui base, decreto, legislação. Leia isso. É importante que você leia isso. E para reconhecer, para fazer o reconhecimento, tem que preencher este formulário aqui. Pronto. Está aqui o formulário, tá? Reconhecimento específico. Reconhecimento específico, já coloquei aqui. Informação do requerente. Nome completo, data de nascimento, NIF, gênero masculino ou feminino. Você vai colocar aqui, pode fazer com passaporte, tá? Você pode fazer aqui com passaporte, se é permitido. Se você, de repente, não tiver o NIF aqui, você pode fazer por aqui pelo passaporte. Você pode colocar aqui as informações daqui de baixo ainda. Vai preencher com o seu número, identificação, nacionalidade, endereço, tudo. Vai preencher com os seus dados, tá? Essa aqui é a parte mais básica. Pronto. Nessa parte de formação aqui, você vai dizer de onde é os dados da sua universidade. Instituição, curso que você fez, ciclo de estudo, o grau que você tem, a duração de semestre, a classificação final. Isso aqui é uma informação importante. Se você não tiver no seu histórico lá a classificação no final ou o coeficiente de rendimento que você tem, é importante que você peça à sua universidade um documento que comprove quanto você tirou de média global. Média global ou coeficiente de rendimento é como é chamado. Se isso não tiver no histórico, isso precisa ser colocado aqui, senão o processo não anda, tá? Você precisa ter isso registrado. Então, vê no seu histórico se você tem isso aí, tá bom? Tem aqui créditos, atribuição de quando saiu. Pronto. E essa parte aqui de baixo, eu vou dar a dica do meu curso. Isso aí do seu curso é preciso que você pesquise. Se você tem formação em línguas, assim como eu, assim como vários colegas nossos professores aqui, eu vou dar a dica aqui pra você ir pra Aveiro, que é onde eu vou fazer agora, o estabelecimento Universidade de Aveiro e o curso aqui de cultura, línguas e cultura. A gente quer conhecer uma licenciatura, quer reconhecer o primeiro ciclo, tá? Tá aqui. Esse aqui é onde o pessoal tá fazendo aí, o pessoal de inglês, o pessoal de espanhol, o português também. É onde o pessoal tem reconhecido ultimamente e é onde tem saído, onde tem sido aceito e o reconhecimento específico. Já fica essa dica. Lá tem esse curso aqui, ó. Esse curso aqui. Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas, você tem que avaliar, pra reconhecimento específico, se a sua formação, se a sua matriz curricular, se no seu histórico, a dispensa que você estudou, tem alguma relação com esses aqui. Eu tô passando aqui pra que você veja, inglês, espanhol, francês, alemão, tá? Tem várias formações, ó. O percurso inglês-alemão, português-inglês, inglês-francês, inglês-espanhol, português-alemão, tá? Tem vários cursos aqui, tá? Tem toda a acreditação, ano 2. Veja, analise se o seu caso encaixa aqui, ano 3. Aqui em Portugal são 3 anos, tá? Pronto, foi tudo. Tá aí, todas as disciplinas. Vou deixar esse aqui linkado pra que você... Vou deixar o link aqui embaixo pra que você, de repente, veja isso aí. A gente já viu aqui essa parte. Estamos aqui no finalzinho do formulário e, por último, você vai anexar os documentos. Você vai aqui, Add Files, né? Acionar os diplomas, os documentos, os arquivos. E você vai adicionar aqui os arquivos. Basicamente é isso, tá? Você adiciona o que você quer colocar aqui. O histórico, o diploma e as emendas das disciplinas. E se o caso não tem a média global, você anexa por aqui. É só submeter. Finalizado isso aqui, você vai submeter. Você vai ler e concordar. Sugiro que recomendo que você leia. Você vai declarar que as informações são verdadeiras e vai submeter o processo. Quando finalizar aqui, vai sair um número, um processo. E pronto. É assim que faz. Bom, e submetido esse processo aí, basicamente o que você precisa agora é esperar. Se caso precisar de algum documento, alguma coisa a mais, a universidade vai mandar um e-mail pra você. Vai ligar pra você. Acho que por e-mail eles resolvem tudo, tá? Talvez tenha alguns pormenores, algumas coisas que precisem a mais, alguma coisa a mais, dependendo da universidade. Fique realmente muito atento. A caixa de spam é lixo do seu e-mail. No meu caso, quando eu fiz o primeiro ali, eu vi que foi pra spam. Se eu não estivesse atento, teria sido excluído automaticamente. Eu teria perdido. Então, fique mesmo muito atento e basicamente é isso aí. Pronto. Tranquilo? Acho que é mais ou menos simples, né? O negócio, acho que o grande pormenor é você conseguir as emendas pra você, de repente, tá vindo pra Portugal. Já organizou toda a documentação. Acredito que dá pra fazer tudo isso do Brasil. Tem uma particularidade. Pra você ser professor aqui em Portugal, você precisa de mestrado. Mas existe um acordo Brasil-Portugal, pra você que tem um curso aí de quatro anos que fez estágio, você na sua formação de quatro anos de licenciatura em línguas, se você de repente, ou licenciatura em geral, você já fez estágio, você consegue ir pra sala de aula mesmo sem ter o mestrado aqui. Porque aqui em Portugal, depois da coisa de Bolonha, do acordo de Bolonha, são só três anos e tem os mestrados de ensino integrados, que são o estágio é feito depois, né? Aqui em Portugal é diferente do Brasil a formação acadêmica. Então, basicamente, se você vier do Brasil com os seus quatro anos de formação, fazendo o reconhecimento específico e depois ter um segundo passo, que eu faço um vídeo depois de um DGAI, pra você realmente atuar efetivamente em sala de aula, depois do reconhecimento, tem outro passo que eu conto no futuro. Aí sim você consegue atuar, vindo do Brasil e trabalhar aqui em Portugal, na sua área. Que legal, né? Que legal. Não sabia disso. Aprendi com os colegas professores. Quero deixar muito obrigado, Andresa, que ajudou bastante. Professora Marcela. Professor Daniel, ajudou um bocado, inclusive, também. Inclusive, professor de TIC. Assim como eu faz o mestrado de Tractologia da Informação e Comunicação e Educação. Beleza? Sei que eu tô falando muito rápido, é porque eu tô emocionado. É emocionante conseguir fazer isso e ter meu diploma reconhecido aqui em Portugal. Vai ser mesmo emocionante. E é muito legal compartilhar. Espero que possa ajudar o máximo de pessoas possíveis. Então, nunca deixe de sonhar, mas deixe sempre o like. Já se inscreve se não é inscrito e vem pra cá, que tem vídeo todo dia, especialmente pra você. Já falei e repito, 18 e 2 no Brasil, 21 e 2 por aqui, compartilhando tudo que a gente vive, nossas rotinas, entretenimento, viagens e etc. Essa é a Família Portugal Diário. Vídeo todos os dias por 10 anos. Então, esse foi o capítulo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Tenham todos um ótimo dia. E até amanhã. Tchauzinho.